Um dia, um primo meu me convidou pra assistir aula de capoeira dele Eu fui, quando chegamos lá, ele fez uma brincadeira E o mestre achou que eu sabia jogar E mandou entrar na roda Eu entrei, eu senti uma energia assim, sei lá Só que eu nunca tinha feito capoeira Aí quase me acertaram E o mestre, um negro forte, mandou que eu saísse Eu acho que naquela hora, a capoeira me tomou por completo Hoje o veneno da cobra se espalhou E o caboclo morre e viciou O veneno da cobra se espalhou Hoje o caboclo morre e viciou O veneno da cobra se espalhou O caboclo morre e viciou O veneno da cobra se espalhou Se o caboclo não morre, viciou Se o veneno da cobra se espalhou Viciou, viciou Se o caboclo não morre, viciou Se o veneno da cobra se espalhou Se o caboclo não morre, viciou Se o veneno da cobra se espalhou Se o caboclo não morre, viciou Se o veneno da cobra se espalhou O caboclo não foi vinho E o veneno da cobra se espalhou Final da aula, o mestre veio até onde eu estava E perguntou se eu não queria fazer capoeira É claro que eu queria Ele disse o preço, eu era pobre Não podia pagar Me despedia e quando já ia saindo com os olhos cheios d'água Ele me chamou, pagou pra torta e a voz de trovão E perguntou Ô menino, você não pode mesmo pagar? Não, mestre Então, arruma a calça e vem treinar Não dá pra descrever o que eu senti naquele dia Se a alegria matasse, eu morria Obrigado, mestre Roni do Grupo Palmares de Capoeira Meu primeiro mestre Yeah!